E agora vamos ver como foi o dia de finados em Buritizeiro. O dia de finados foi também de muito movimento em Buritizeiro, onde há dois cemitérios. Este cemitério, por exemplo, é chamado de Cemitério Novo, aqui na rua Presidente Getúlio Vargas. O dia é triste que eu perdi marido, pai, mãe, então para mim é triste e alegre ao mesmo tempo que eu posso ao menos vir aqui visitar. Todos os anos a senhora não deixa de vir? Não, enquanto eu for vivo, se Deus quiser que eu pretendo, está vindo. Vai passando o tempo, a dor diminui? Moro só, parece que ela continua forte, mais forte, tem dia, tem dia que não. Porque é um dia que você tem que agradecer a Deus pelas pessoas antes queridas. O senhor sempre faz questão de vir ao cemitério? Eu faço a maior questão de vir. O senhor já perdeu muita gente importante para o senhor? Já. É um dia de tristeza? É, e bastante tristeza. Perdi cinco, três crianças e dois adultos. Mas fazer o que? Eu venho, mas é com o coração doendo. Quando tem no ano, eu acho que eu vou até vir embora quando eu estou começando a chorar. Mas é triste, né? Ai meu Deus, o coração dói. Não é fácil. Não é fácil. Teve um diferencial bem na entrada aqui do cemitério, que foi um serviço, prestação de serviço à comunidade de aferição de pressão. Conforme vemos, a equipe, uma equipe da Igreja Batista Missionária fazendo esse atendimento. Os dias têm estado quentes, hoje a temperatura é melhor. Primeira vez que vocês fazem esse tipo de prestação de serviço? Não, todo ano já tem uns três anos que eu venho, nada. Tem uns três anos que eu venho já fazendo esse trabalho aqui, todo dia 2 de novembro, né? A gente está aqui dando água, fornecendo aqui um atendimento para as pessoas que vêm visitar, né? Seus entes queridos e a gente está aqui evangelizando também, levando a palavra de Deus.